Eu recebi sua carta, ele com muita atenção Te agradeço o abraço, também o aperto de mão Torbente, eu não concordo com a sua resolução Pedido pra concordar com a nossa separação Chora, meu pastor, meu pai Eu não posso resolver, eu não tomo decisão Pedindo na sua carta, resposta que sim ou não Você não deve desprezado, muito menos na ilusão Você ama, é amado, tem dor no meu coração Aqui no bar onde eu moro, ninguém te dá informação E eu tenho outro amor, traindo seu coração Nunca te vi dois amores, também não quero pressão Não te desejo demor, muito menos na ilusão Decida sua vida, tenha mais moderação Eu quero cair em seu braço, não quero a separação Eu nunca te desprezei, eu não faço ingratidão Senhor, o que é para sempre, é seu meu coração Eu nunca te desprezei, eu não faço ingratidão Eu nunca te desprezei, eu nunca te desprezei, eu nunca te desprezei Eu nunca te desprezei, eu nunca te desprezei, eu nunca te desprezei